Você é mais forte do que imagina, lembra sempre disso. Você já superou tantas coisas que tem muita gente que até hoje não consegue entender como foi que você conseguiu, como foi que você superou, entendeu? Talvez hoje você esteja se sentindo fraco, mas lembra que é quando nós estamos fracos e somos mais fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Você já conseguiu vencer coisas que você achava que não conseguiria, mas Deus sempre te deu vitória e não vai ser agora que vai ser diferente, Ele vai continuar te dando vitória. Então sabe de uma coisa? Segue firme e na fé, porque Deus é contigo. O mesmo Deus que te livrou de tantas ciladas, te deu tantas outras vitórias, é o mesmo Deus que vai continuar te livrando, te guardando e te dando muitas outras vitórias, porque Ele tem muito para derramar na tua vida. Se você crê, toma posse e declara, eu recebo a minha vitória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.